Lá no óleo Sinto na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade maldita se aposta de mim Levanto no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou E aí entra o desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e andei minha alma Chora em silêncio ao sentir Deus, o Senhor poderoso, eu lhe passo o pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Vou me padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me manter a morte Levanto no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí entra o desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Eu sou o Senhor poderoso, eu lhe passo o pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Vou lhe padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte